Confira nesse vídeo todas as novelas que a atriz Jussara Freire fez até hoje. Seu nome completo é Jussara Rocha Freire. Ela é atriz e apresentadora. Ela é célebre por seus trabalhos na televisão, cinema e teatro. E é vencedora de vários prêmios. Nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 8 de fevereiro de 1951. Atualmente a atriz tem 71 anos. Ela foi casada com o ator Marcos Caruso. De 1974 a 1994, os dois tiveram dois filhos, Caetano Caruso e Mari Caruso. Os dois também têm dois netos, Bento e Clarice. Jussara iniciou sua carreira artística em 1973 na Rede Recall. Na novela Venha Ver o Sol na Estrada. E no mesmo ano, protagonizou na novela Meu Adorável Mendim. Teve passagem pela Rede Tupi, Rede Bandeirante, Rede Manchete, SBT e Rede Globo. Jussara interpretou a Filó em Pantanal, na Rede Manchete, papel que lhe conferiu o prêmio de melhor atriz em 1991. E daí pra cá, fez várias novelas, mais de 30 novelas, fazendo sucesso sempre. Se você também curte o trabalho dessa atriz, deixa nos comentários qual novela você assistiu em que ela fez o melhor papel. E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez. E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez. E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez. E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez. E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez. E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez. E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez. E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez. E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez. E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez. E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez. E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez. E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez. E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez. E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez.